E começou. Como dita a tradição, o competidor inicial da Exoterra será a condestável de Zundô, Li Mei. Que ela defenda a glória do nosso reino, assim como preserva a ordem da capital. Majestade, eu honrarei tanto a Casa Real quanto a Exoterra com o meu combate. Dessa forma, você vai superar as minhas expectativas. Lembre-se, não fosse pela tradição de Jared, você não estaria aqui. Você só precisa fazer o seu melhor. O resto é só o resto. Sim, Lord Liu Kang. Vamos ver a do que você é capaz. Com sorte, essa será a primeira de muitas vitórias. Eu prevalecerei ser terreno. Essa luta é mais importante para mim do que você imagina. Fight! 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 Eu admiro. Foi um teste. Eu admiro. Obrigado pela disputa, Condestável. Meus cumprimentos, Raiden, por uma luta excepcional. Vejamos como se sairá na próxima. General Shao, quem você escolheu como nosso próximo competidor? Majestade, eu escolhi Heiko, meu subcomandante. Ainda menino, Heiko ficou órfão na Guerra de Kafala. Mesmo capturado, o espírito dele nunca se abalou. Ele teve garra e bravura para sobreviver. Depois da guerra, eu o acolhi. Transformei ele num perfeito soldado. Poucos conhecem a arte da guerra tão bem quanto ele. A que exército você já serviu? Em quais guerras você já lutou? Eu nunca fiz nada disso. Então está terrivelmente despreparado o ser terreno. Esta vai ser a sua última batalha. Fight. 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 Nunca enfrentei uma guerra, mas sou um guerreiro. Perdeu para um simples fazendeiro. Estou pronto para o meu próximo oponente, Vossa Majestade. Quem devo enfrentar? Paciência, jovenzinho. Faremos uma pausa até o amanhecer. Espero ver todos vocês hoje à noite no banquete. E não, você já chegou nos 10 mil anos? Com essa carinha de 2000 aí? O que você vê nele? Ele é um herói, Rayden. Embora ainda não saiba disso. Você reconhece todo mundo aqui? A maioria sim, pelas suas descrições. Exceto ele. Esse aqui é o Rayn, grão mago da Exoterra. Ele é reconhecido sobretudo por seu domínio sobre a magia da água. Está tudo bem, princesa? Ah, eu estou bem, Tânia. Sei que devo enfrentar a Milena, mas também vou lutar com Tânia? Por tradição, não deveria. Se fizesse, teria um grande desafio. Por quê? Um gade, como Tânia, são sacerdotisas guerreiras, selecionadas dentre as primogênitas da Exoterra. Desde a infância, são treinadas para defender a família real. A Exoterra deve ter muitos conflitos, se a Imperatriz precisa de tanta proteção. Seu passado foi bem difícil. Embora os últimos mil anos do reinado da Imperatriz Sindel tenham sido uma era de ouro, as memórias desse conflito ainda perduram. Meu marido, Gerald, acreditava que o futuro de nossos reinos está interligado. Devemos manter um diálogo aberto, sem que segredos abalem nossas relações. Vossa Majestade, é uma honra estar aqui e conhecer o seu povo. Já noto que temos mais coisas em comum do que temos diferenças. Nossos povos são totalmente diferentes, campeão. Como assim? Você ouviu bem. Seres terrenos são desprovidos. Já chega, general. Minhas desculpas, Vossa Majestade. Acho que exagerei na dose deste excelente vinho. Peço sua permissão. Já pode ir. Já é ruim o suficiente perdermos para os seres terrenos. Mas aí você vai e os insulta enquanto bêbado. Você mancha sem necessidade minha honra e a orgulhosa tradição militar de sua família. Posso ser sincero, Vossa Majestade. Isso outra vez? Se precisa. Devemos impedir a profecia do feiticeiro. Ele alertou que Liu Kang vai conquistar a Exoterra. As profecias dele costumam ser impecáveis. Mas não há provas de que Liu Kang esteja mal intencionado. As intervenções dele mantiveram a Exoterra em paz por séculos. Ele nos fez aceitar condições. Ataca nossa independência. Se enfrentássemos os inimigos em batalha, nós... Você pode nos mergulhar numa guerra eterna. Melhor do que Liu Kang nos fazer de lacaios. Se eu vir provas da veracidade da profecia, agiremos. Mas somente aí. E somente ao meu comando. Seu ilustre pai não ensinou a você que a guerra é o último recurso e não o primeiro? Sim, Vossa Majestade. Não se esqueça disso, general. Venha. Aqui estamos. Eu vi o que aconteceu esta noite. Não se preocupe. Foi algo que eu comi. Foi mesmo? Não posso me arriscar, posso? Se você lutar amanhã, os sintomas da sua doença podem se manifestar. A Kitana assumirá o seu lugar. O quê? Já há rumores de que ela deveria herdar o trono em meu lugar. Isso só vai confirmá-los. A doença é culpa sua. Ainda não sei por que você deixou o palácio sozinha naquela noite. Eu só precisava de um tempo longe disso tudo. Jamais pensei que... Esse é o seu problema, Milena. Você nunca pensa. Nossa mãe está tentando proteger você, irmã. Se souberem da sua doença, você será banida para os irmãos. Se quiser ocupar o trono, mantenha isso em segredo. Você continua a surpreender, Raiden. Entre outros, você derrotou Kotal, Motaru e Shiva. Restam apenas duas lutas. Está pronto ser terreno? Sim, Vossa Majestade. E então você enfrentará minha filha, Kitana. Majestade, isto não tem precedentes. O oponente de Raiden deveria ser seu herdeiro. Milena está indisponível. Ela está fora, cuidando de assuntos imperiais. Mas eu não o preparei para enfrentar Kitana. Ele já demonstrou grande habilidade. Não consegue improvisar? Não se preocupe. Deixe comigo. Pois bem. Não pense que sou mais fácil que minha irmã ser terreno. Eu jamais cairia nessa ilusão, Vossa Alteza. Vou vencer essa luta. Por ela, minha Imperatriz, e pela Exaterra. Battlefield Episode 50 Ever! Não, não! Até a próxima! Não acabou ainda. Me enfrente! Me enfrente! Você luta bem, princesa. Como você, ser terreno. Surpreendentemente. Torço para nos reencontrarmos. Em diferentes circunstâncias. Está na hora do embate final. Ele é a prova de suas habilidades para chegar até aqui. Mas agora você deve enfrentar o General Shao. Vencedor da Guerra Tervariana. Conquistador da Planície Quatam. Defensor da Costa Navala. Como fez sua família por gerações, General Shao nos defende com zelo e tenacidade. Toda a Exoterra é grata por seus serviços. Esta é uma notável lista de realizações, General. É somente uma fração delas. Recitar todas levaria dias. Fight! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Então, acabou. Eu consegui. Meus parabéns, Raiden. Vitória do plano terreno. Vitória do plano terreno. Posso lhe ajudar? Abaste-se, ser terreno. Muito bem. Você superou minhas maiores expectativas. Obrigado, Lord Liu Kang. Por sua causa, os exoterranos que anseiam por conflito ficarão sob controle novamente. Venham. Vamos nos despedir de todos e retornar ao plano terreno. Caraca, isso aí! Arrasou demais! Estou em uma pessoa que você faz. Geras, meu velho amigo. Já faz eras. Que bom ver você. Igualmente, Lord Liu Kang. Eu o observei com a ampulheta. Você está contente com o seu papel de protetor do plano terreno. Prefiro muito mais isso do que ser o guardião do tempo. Eu nunca quis substituir crônica. Arquitetar a história fez com que ela ficasse louca. Eu não queria o mesmo destino que o dela. É por isso que eu sou eternamente grato a você por se oferecer para proteger a ampulheta. Mesmo tendo-o abdicado do poder dela, a nova era se desenrolou como deveria. Você me criou a sua própria imagem. Cumprir o dever é minha vocação. Embora esteja feliz em vê-lo, sei que não gosta de eventos sociais. Algum problema com a ampulheta? Com algo que ela me revelou. O que, Geras? Quando você reiniciou a história, você alterou os destinos de alguns malfeitores para neutralizá-los. Mas ao menos um deles está desafiando o destino. Shang Tsung. Diga logo. Ele escapou da vida insignificante dele e caminha para se tornar um poderoso feiticeiro. Já conseguiu se infiltrar na corte de Sindel. Não vi nenhum sinal dele durante o torneio. Mas se aquela cobra estiver no ouvido da Sindel... Sua visão de paz pode já estar prejudicada. Agradeço pelo aviso, Geras. Eu vou investigar isso. Por favor, retorne à ampulheta e veja o que consegue descobrir. Agradeço pelo aviso, Geras. Agradeço pelo aviso, Geras. Agradeço pelo aviso, Geras. Agradeço pelo aviso, Geras.